Música Nosso assunto agora é violência no trânsito. Dados da Polícia Civil obtidos com exclusividade pela Globo News por meio da Lei de Acesso à Informação mostram que 173 pessoas foram presas por homicídios no trânsito no estado de São Paulo. Só neste ano. Quem vai falar com a gente sobre isso? A repórter Isabela Leite. Isa, bom dia para você. Que estatística ruim, hein? Estatística triste e que está aumentando. Está aumentando sim, Júlia. E muita gente ainda não entende que beber e depois dirigir ou dirigir acima da velocidade permitida também é crime porque ainda tem uma sensação de impunidade em relação às mortes no trânsito. Como você disse, foram 173 pessoas presas por homicídio no trânsito no estado de São Paulo entre janeiro e setembro deste ano. Entram aí nessa lista as prisões em flagrante ou aquelas após uma determinação judicial. E esse número aumentou nos últimos anos. Por isso, a gente mostra agora uma tela com a evolução desses números desde 2017. Então, olha só, entre janeiro e setembro de 2017 foram 126 prisões por homicídio no trânsito. Em 2018 esse número subiu para 161 e agora em 2019 para 173. Ou seja, de 2017 para 2019 houve um aumento de 37%. E a gente traz também para contextualizar uma dessas situações aqui em São Paulo um caso que foi julgado ontem à noite de um empresário que matou uma jovem de 28 anos. Isso foi em 2011. Ele foi condenado ontem, então, para matar essa advogada em um acidente, mas vai poder recorrer em liberdade. Para a gente relembrar um pouco o nosso assinante que não se recorda desse acidente, foi no bairro do Itaim Bibi, na zona sul aqui de São Paulo. Esse empresário, então, vai cumprir pena de seis anos em regime semiaberto pela morte de Carolina Santos. E um vídeo usado na investigação e também nesse julgamento mostra que o carro de luxo que ele dirigia estava a 116 km por hora. Ali a velocidade era cerca de metade do que ele estava dirigindo no momento do acidente. E, além disso, também ele tinha bebido e depois dirigiu. Bom, para falar um pouquinho mais sobre as causas desse aumento e como, né, hoje a gente ainda entende essa questão da violência do trânsito, eu trago para a nossa conversa o doutor Maurício Januzzi, que é especialista em legislação de trânsito. Doutor, primeiro, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, né? A gente tem evoluído ou piorado nessa questão em relação à impunidade e também a como as pessoas têm se portado ao dirigir? Bom dia. Na realidade, infelizmente, como a notícia que você dá hoje e a notícia que nós damos até agora de que as pessoas não são punidas por terem praticado um crime de embriaguez ao volante por excesso de velocidade faz com que a sensação da impunidade faça com que as pessoas entendam que isso não dá nada, que isso não dá cadeia e, portanto, isso não é punido. E a sensação é que as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas e, por isso, os números de aumento de prisões nessas mesmas situações de flagrante em pessoas embriagadas que matam no trânsito por excesso de velocidade. Ou seja, a sensação de impunidade é que faz com que o comportamento continue sendo o mesmo. Não que seja estimulado, mas que ele não se arrefeça, ou seja, não acabe, mas continue da mesma forma e, às vezes, até piorando de ano para ano, como é o caso do ano passado para esse. O que significa dizer que, infelizmente, os crimes de trânsito com morte ainda são encarados como um crime menor ou como um não-crime, o que faz com que a população ache que isso ainda é permitido. Tá certo, doutor. Muito obrigada. E lembrando, né, Júlia, que normalmente um acidente de trânsito é fácil, entre aspas, de ser investigado, porque a pessoa que causou esse acidente muitas vezes fica ferida, é possível que a perícia já consiga constatar ali no local se esse motorista bebeu e também se estava acima da velocidade permitida. Volto com você. Lembrando que tem toda uma discussão, né, Isa, lá de flexibilização das regras do Código Brasileiro de Trânsito também, que está tramitando lá no Congresso. Muito obrigada pelas suas informações e bom dia para vocês. Bom, sobre esse assunto, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que, apesar do aumento das prisões, o número de vítimas de homicídios dolosos em acidentes caiu 52% entre janeiro e setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. De novo, aproveite o número de vítimas do anúncio do ano passado. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL